Esse carro novinho e tem outros equipamentos como refrigerador que vai fazer parte desse kit, ventilador, pra deixar todo equipado ao nosso conselho tutelar, os conselheiros e conselheiras, ventilador, computadores, enfim, é uma série de equipamentos que vai ficar top de linha, o nosso conselho tutelar, que eu quero tirar aqui um chapéu pro trabalho dessas conselheiras e desse conselheiro aí, bem de Telfrudo, junto com as conselheiras, e o motorista e toda a equipe que eu homenageio em nome da Secretária de Assistência Social e toda a sua equipe. E essa conquista, ela só foi possível com a parceria da Prefeitura de Gonçalves Dias com o deputado Juscelino Filho. Portanto, um abraço ao nosso deputado que não pôde se fazer presente, mas está aqui presente em suas ações. E, conforme prometido, quando recebesse esse carro do conselho tutelar, o carro que o conselho tutelar tem, que também ainda é bom, é um carro muito útil, que vai continuar servindo pra nossa administração. Vem aqui Antônio Carlos, representando a Secretaria de Agricultura, Adel, tu é bode, é Adel, tem medo de juve, é menino, vem pra cá, vem pra cá Adel Filho, vem pra cá o pessoal da Secretaria de Agricultura, quem estiver aqui presente, vem pra cá. E em nome do secretário Flávio, do que não pôde se fazer presente, secretário de Agricultura, está aqui os representantes da equipe da Secretaria, que também vem fazendo um excelente trabalho para os nossos agricultores, principalmente na agricultura familiar. Vocês estão, a partir de agora, conforme prometido, um carro que era do conselho tutelar, que eu tenho certeza que vai ser muito útil pra vocês, da Secretaria de Agricultura. Vai ou não vai? Muito útil. Pronto. E além do carro, também, como eu prometi, vocês gostaram daquele espaço onde está sendo construído uma parceria com o governador Flávio Dino, uma praça das mais bonitas da região, ali na 11 de agosto. Lá tem a antiga creche, que vocês disseram que é um espaço bom pra vocês instalar a Secretaria de Agricultura. e nós vamos entregar esse carro junto com aquele espaço, em breve, pra vocês terem um novo espaço. Então, um abraço a todos e segue a programação.